O Deus que eu sirvo é maior do que os meus problemas, encara eles de frente e põe nas mãos de Deus, glória ao Senhor, aleluia, se der para você prostar o joelho, faça, na frente do teu problema, qual o teu problema? É o emprego irmão, é o teu problema, é o teu emprego, quando você chegar lá, acha um lugar para você orar, Senhor, o meu problema que é aqui no meu trabalho, está na tua mão Senhor, é tu que opera na minha vida, glória ao teu nome, qual é o teu problema? É a família, entrega ela agora e glória ao Senhor, na última oração que nós vamos fazer, ajoelha, pede para os teus filhos, teu esposo e a esposa orar contigo, vem aqui, vamos orar, vamos entregar a nossa família ao Senhor e Deus tudo fará na nossa vida, glória ao Senhor.